Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato do Autoplast e hoje a gente vai acompanhar a sexta revisão do Up TSI utilizando os produtos do Autoplast, o Fuel Cleaner junto ao tanque e o L50 junto ao óleo do motor que a gente tem aplicado a cada revisão. Nessa última a gente tem rodado mais em trecho urbano e a gente fez também uma coleta de óleo para acompanhar e verificar a proteção do motor. Então a sexta revisão é composta de troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca do anel de vedação do bujão, troca do filtro de combustível, troca do filtro de cabine e filtro de ar, além do alimento e balanceamento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto